Se a gente tentasse escrever umas canções juntos... Pisei no freio obedecendo ao coração Parei Parei nas contramão E aí, Lurizada do Papo de Cinema, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Chai Suede e com o Gabriel Leone de minha fama de mal, respectivamente, Erasmo e Roberto Carlos. Queria perguntar pra vocês, eu acho que é uma questão óbvia, mas gostaria que vocês falassem assim qual é a responsabilidade de interpretar dois ícones desses ainda vivos? Eu acho que o Gabriel disse muito bem na entrevista que a gente deu agora há pouco que a responsabilidade é proporcional ao prazer de poder homenagear esses dois caras vivos aí em mim. Então, tem sim a responsabilidade de você interpretar um personagem de alguém que ainda está vivo, completamente em atividade, no caso do Erasmo, está em turnê. Tem essa responsabilidade, sim, porque você sabe que o cara vai assistir, vai ter uma opinião sobre aquilo mas também tem um prazer muito maior do que o normal de você poder homenagear alguém em vida com todo o carinho e respeito que esses caras merecem. Em geral, as biografias, elas acabam vindo um tempo depois da morte da pessoa, enfim. E aí vem essa homenagem póstuma, assim, digamos, né? E a gente está tendo um privilégio, de alguma forma, assim, dos caras poderem ir ao cinema assistir o que a gente está fazendo. Caranga é essa, bicho? É um Rolls Royce, carro da rainha da Inglaterra. O motorista da rainha da Inglaterra também? Ah, não, esse é o Jairo da Tijuca mesmo. Gabriel, principalmente, eu acho que na tua construção do Roberto, o Roberto, assim, ele é imitado, parodiado inúmeras vezes, assim, sobretudo no momento de ele cantar. Como é que foi pra ti? Tu já tinha experiência em fazer o Roberto, mas como é que foi pra ti fugir um pouco disso? Criar o teu Roberto, porque a gente vê que é o Roberto, mas é um Roberto teu ali. Sim, que bom, cara, porque a preocupação era exatamente essa, era criar o meu Roberto, o Erasmo do Chá e a Wanderlé da Malu, pra que as pessoas, naqueles momentos que estivessem ali no cinema, embarcassem na história, comprassem a gente enquanto esses personagens, mas, acima de tudo, sabendo que somos atores fazendo eles, entendeu? E por sermos atores, a gente não, justamente, buscou fugir de imitação ou de caricatura e sempre se pautar na verdade. E aí tem um detalhe muito determinante nessa escolha nossa, que é você ter pouquíssimo registro dessa época pré-Jovem Guarda, imagina isso com 16, 17 anos, inclusive da própria Jovem Guarda. Como já estava falando, assim, muito arquivo foi queimado, enfim, acabou com o tempo se deteriorando. Então, mais do que nunca, a gente estudou bastante, mergulhou bastante no universo deles, nas referências que esses caras tinham, ou seja, como eles construíram os artistas que eles foram se tornando, mas isso tudo aplicamos, assim, aos nossos corpos e à nossa verdade, à nossa realidade, assim. E, Shai, tem uma coisa que me chamou a atenção vendo o filme, que, assim, tu já lidou muito de perto com o Rebeldes, né? Com essa... com esse amor do fã. E o Erasmo, o Roberto, mas especificamente o Erasmo, nessa época, encabeçando a Jovem Guarda, representava muito isso, né? Esse ídolo pro fã. Quanto da tua experiência lá de trás do Rebeldes, tu trouxe pra essa composição, nesse sentido especificamente? Nem um pouco, porque, na verdade, eu vivi coisas como ator e como um integrante do Rebeldes, que o Erasmo provavelmente viveu de maneira analógica na época dele. Mas isso eu não precisei trazer pra composição, porque é algo inerente às escolhas dele. Foi algo que aconteceu, né? O que eu realmente me preocupei, em estar sempre ligado, é exatamente nisso. Nas referências que o cercavam na época em que ele era jovem. Essas referências que influenciaram a ele, essas sim eu busquei e fiquei... mergulhei mesmo, pra poder ter alguma ideia de como ele se sentia, sendo um tijucano, precursor, entusiasta do rock, quando outras pessoas ainda nem conheciam. Eram contra, né? Eram contra, achavam errado, achavam errado rebolar no palco, qualquer coisa mínima que fosse, que representasse algum tipo de transgressão. Então, esse universo de transgredir a partir de um estilo musical, a partir de algo inaugural no Brasil, isso sim eu me preocupei mais do que experiências que eu realmente tinha tido. E pra gente encerrar, como é que foi o trabalho com o Louie? Porque o Louie é um cara muito experiente, é um cara que tá no cinema há muito tempo. Como é que foi o trabalho de vocês com ele? Foi muito bom. O Louie trouxe muitas referências da relação dele com esses caras, porque o pai do Louie filmou alguns filmes com o Roberto Carlos. Então, ele viu esses caras justamente nesse auge, nessa explosão. É, o Louie naturalmente tem isso no sangue, né? Sim. Então... Ele trouxe muito disso, né? Das experiências pessoais dele, de como ele via esses caras. Coisas que eram imperceptíveis aos meus olhos em relação ao Erasmo. O humor dele, ou a maneira com a qual ele contava uma piada, o tempo dele de reação. Essas coisas o Louie trouxe muito da convivência dele. Pessoal, muito obrigado. Parabéns pelo filme. Só acho que é um filme no circuito que todo mundo consiga ir aí conferir o Roberto e o Erasmo de vocês, e o Pandeca, essa galera toda. Obrigado mesmo. Muito obrigado a você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho